olá eu sou o vlad oliver nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a lacha o que só é lá é isso aqui ok a gente pegou um vídeo pra ver pra tentar ver como é que os vai lá se posicionam aqui ok vejam aqui estão os primeiros testes de eyelashes com flor na nossa bonequinha ok e o que mostra que é bem impossível bem viável fazer e a esses eyelashes eles vão se mover junto com ela ok mas vejam que temos um probleminha aqui conforme ela se move a gente tem que dizer que os eyelashes são é que eles são o meu deus na simulação aqui é a redita a gente tem que dar um um reto em algum lugar aqui eu tenho que tirar a interação dinâmica já vi ali né no ver se quiser dedique com perto plane a gente pode tem várias possibilidades de fazer isso aqui ok eu acho que bom não é isso que vem ao caso agora o que vem ao caso é como é que a gente faz isso basicamente como é que a gente tenta fazer bom e o truque é o seguinte eu vou sair daqui um pouquinho eu vou sair do octane viewer e vamos entrar no standard e vamos trazer a nossa bonequinha recent files a bonequinha das clicas ok muito bem estamos só com as clicas aqui o que nós temos que fazer basicamente é o seguinte o processo é veja eu até fiz com uma linha eu vou usar essa linha esse spline aqui veja vou clicar aqui vou usar essa linha que não foi essa linha que eu usei lá eu vou usar ela aqui e aqui três quatro cinco seis e sete e sete ok acho que eu vou fazer a mesma coisa do outro lado veja um dois três um dois três a gente começa aqui um dois e três vou girar aqui quatro cinco seis e sete e vamos ver aqui e é você aqui em cima muito bem isso aqui é eu sinceramente eu testei com uma só não testei com duas para saber se eu posso vir aqui no mas não comando é edito espalho e o que vai acontecer nós vamos criar uma espalha logo abaixo da nossa bonequinha que o lip explain ok e é nela que nós vamos dar um simulete é o objeto é é ok e o que nós vamos fazer nós vamos ter para variar um raio de que o que falta realmente são ajustes a gente pode baixar a contagem bastante Vou baixar para 100, se eu não me engano é até menos que isso My count Eu estou em 100 centímetros, vamos passar para 2 aqui Para ela ser bem pequenininha 4, 5, 4 Aqui, 4 Vejam, basicamente a ideia é essa O que nós vamos fazer aqui? O nosso amigo, que eu não sei quem é Ok, vamos mostrar primeiro Isso aqui está sendo baseado neste Make Eyelash Eu vou confessar a vocês que se eu conhecesse esse vídeo antes Muito problema teria me... Eu teria poupado muito problema Uma vez que ele mostra aqui claramente Vejam, isso aqui é um músculo, isso aqui é um músculo É assim que é a geometria do olho Eu procurei muito entender a geometria do olho Veja, a membrana lacrimal é até uma coisa muito semelhante O que a gente fez com as plicas Basicamente é isso Só que ele vai fazer tudo isso para um render comum E nós temos que fazer para o render octane Ok, então, simulate, hair object... O que eu faço aqui? Eu tenho que vir no... Aqui, no meu brushes Ok Vejam, eu posso começar... Opa, assim não, né? Posso começar a ajustar isso aqui para baixo Ok E, de preferência, também para fora Ok, vejam É aqui Ok E aqui para fora Eu estou fazendo meio de qualquer jeito Vocês já entenderam, mas é aqui Aqui Abaixo Abrindo e para fora Ok Isso aqui deve Permitir que a gente faça o seguinte Aí que vem a parte ruim Da história É... O nosso... A nossa... Vejam, eu vou dar um simulate aqui ainda No hair tools Vou dar um cut Esse cut é bem interessante Porque eu quero que Vejam, os filhos Acompanhem Aqui, assim Ok Eles Acompanhem os Os eyelashes Que a gente tem como referência Aqui Não vai ficar igualzinho Mas tudo bem Ok Outra coisa Standard Octane L user Não vamos ver nada Porque, afinal Esse hair aqui Ele provavelmente está com os pelos Que vem o material hair Normal Que não é o que a gente vai usar Ok Vamos aplicar Lá Logo de cara Veja Está muito denso Está muito... Está meio esquisito Até que funciona Ok Até que está funcionando O que vai faltar a ser feito São ajustes Ok Um dos ajustes que a gente pode fazer Direto É vir aqui E aplicar O material que a gente usou Ok Vou tirar esse material aqui E temos que lembrar o seguinte Esse hair aqui É... Quando eu venho aqui Ele está como um material Eu posso Ou editá-lo aqui Na base do... É... A gente pode até tirar o dynamics Ok Vou pedir para ele ser rígido Collisions Tira o enable Não, dynamics Pode ser mais rígido Ok É... O que eu posso fazer aqui Vamos passar para... 50 Eu preciso de poucos Poucas... Poucas pestanas aqui Poucos cílios Ok Não precisam de muitos É... O... O nosso... Paint aqui Simulate Hair Pichon Hair Tool Brush O nosso brush aqui Pode permitir que a gente É... Faça algumas... Alguns ajustes Eu não fiz esses ajustes ainda São só grosseria Por enquanto Ok Essa grosseria É... Eu posso ajustar aqui Ou eu posso Vejam Vou lembrar uma coisa a vocês Eu posso vir aqui no Cinema for the Tag E dar um Octane Object Tag Ok Quando eu fizer isso Vejam Eu estou confundindo Dois controles Vocês precisam ter isso em mente Esse controle aqui Ele vem aqui A gente Renderiza como Hair Ok Uma vez Que a gente está pedindo Para renderizar como Hair O que eu posso tentar fazer aqui Deixa eu ver 0.2 E 0.01 Não sei Ok Eu posso mover Essa... Essa... Condição aqui Ok Mas Eu vou precisar de Pensar um pouco Nos ajustes Sintonia fina Vou tirar isso aqui Ok Tirar Delete Ok Esse Delete Me coloca Os meus Hair Novamente Ok Vamos... Vamos ver aqui O que eu consigo fazer É... Tenho Dynamics Advanced Color Painting Hair Muito aqui Talvez Eu não sei se eu consigo Ajustá-los Né... Guides O nosso amigo Lá ele faz Spline Uniform Ok Esse Spline Uniform Não é muito bom não O Vertex Parece que é melhor Ok E o que eu vou precisar Land Deixa eu ver se o land De um centímetro Não Isso aqui é o É o tamanho Realmente Né... O segment Eu preciso encontrar Onde que eu Type Non Spline Flat Circle Não É... Pode ser que circular Align Free Dynamics Collision Eu preciso achar Onde é que eu Onde eu Diminuo Essa espessura Aqui Estou achando Que seja aqui mesmo Aqui embaixo Editing Editing Não... Symmetry Onde é que você está Hair É possível que seja aqui Ok Mas eu não tenho muita garantia Variation Vamos colocar uma variação maior Root De 2 Isso aqui De 0.1 Vamos ver Eu não sei Sinceramente Vou dizer a vocês Que É... Eu já cheguei até No meu... Na minha hora Aqui E... Vai levar um tempo Até eu descobrir Exatamente Qual que é A setagem Ok Mas vocês já podem ver Que vai funcionar Ok Muito provavelmente Guides Hair Editor Generator Dynamics Dynamics Eu não quero Curling não Cash Hair Vamos colocar uns 30 Ok É Não me parece Acho que 50 Estava de bom tamanho 50 Eu vejo Um lado Outro lado Muito bem Bom Vocês estão vendo Que o começo Da história É esse Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo